Big X Picanha, olha o maior da praça, 225 gramas de picanha, num lanche espetacular pra você. E no Festival Sabores, estou aqui com o senhor Juan e vai falar pra você do monstro. Lembrando antes, que aqui você encontra mais de 25 lances gurumês e praças especiais também. Vamos falar do monstro. O monstro é o maior lanche da praça, um hambúrguer 225 gramas de picanha da Vessel, que vem com cheddar, bacon, picles, tomate, cebola, maionese da casa. O prato ainda acompanha batata frita com cheddar, bacon e a sobremesa. Tudo isso por R$ 39,90 e servem duas pessoas, gente. É Big X Picanha, o maior da praça pra você, aqui no Vale Sul e também no Center Vale, fazendo parte aí do Festival Sabores. Não perca tempo, hein? Big X Picanha, o maior da praça.